Bom, tira tudo. Você está a chamar palhaço dono de uma televisão latina. Eu acho que está na hora de nós começarmos a educar inconsequentes como um latino. Ô, latino, eu sou palhaço, sempre assumi que sou palhaço. Não estou a entender porque achas que isso aqui na tua manchete é novidade. Eu sempre fui palhaço. A minha história começou como palhaço. E gostei, tens uma foto minha aí como palhaço. Eu sou palhaço, meu. Eu tudo começou como palhaço. Eu comecei como palhaço. Não entendo como um latino. Eu sou palhaço, Aldino. Eu sou palhaço, Aldino. Talvez achas que quando tu escreves palhaço, isso para si lhe traz alguma força. Eu sou palhaço. Todo mundo sabe que eu sou palhaço. A minha história começou como um palhaço. O Fred de hoje é um palhaço. Começou como palhaço. Agora, meu, com todo respeito, irmão, olha para ti, pai. Olha para ti, irmão. E olha para mim. O palhaço. Faça a comparação. O palhaço e você. Está a brincar comigo? Está de brincadeira, Aldino? Olha para ti, irmão. Porque eu acho que está na hora. As pessoas. Eu sou um palhaço. Eu nunca neguei que eu sou um palhaço. Por que você está a contar como se fosse uma novidade? Não há novidade, Aldino. Todo mundo sabe que eu sou um palhaço. Um palhaço de sucesso. Você. É um gajo que se esconde atrás de um celular. Não sei qual é o celular que tu usas. E começas a escrever. Aldino, eu sou um palhaço. Eu sou um palhaço que inspira pessoas. Eu sou um palhaço que digo as pessoas que podem vencer. Eu sou um palhaço. Que as pessoas se inspiram nelas. E você é o quê? Brincadeira. As pessoas têm que ter limites quando começam a comentar, né? Só falam à toa, mano. Esse Aldino eu nem conheço, mano. Irmão, vamos me respeitar, pá. Vocês não têm limites. Vocês não aceitam o meu sucesso. E o meu sucesso me frustra. Vocês estão frustrados com o meu sucesso. Vocês estão frustrados com as minhas vitórias. Trabalha, mano. Trabalha. Não há segredo. Foco. Trabalho. Mas nada, mano. Vocês estão frustrados, meu. Vocês não acreditam que eu sou capaz. Vocês não acreditam... Eles próprios não acreditam que são capazes de vencer. Acreditem, meu. Para de escrever a meu respeito, meu. Eu estou lá, mano. Você está a escrever, eu passei. Eu já passei, mano. Você escreve tudo o que você quiser. Palhaço. Esse Aldino é um palhaço. Na minha opinião. Esse é palhaço. Escreve coisas boas a meu respeito. Você não consegue escrever nada a meu respeito. Muito bom. Se eu quero tentar dizer às pessoas que eu sou uma pessoa errada, eu sou um palhaço. Todo mundo sabe que eu comecei como palhaço. É novidade para você. Quem ainda escreve, Fred é um palhaço. Eu sou um palhaço de sucesso, irmão. Eu tenho uma história. Você. Você. Então respeita a projetória, o Aldino. Você é um comentador, não tem um ano, não tem seis meses. Você fora que... Ok.